Minha filha, agora que o neném nasceu, você tem que esperar 40 dias pra lavar a cabeça, não pode lavar antes. Gente do céu, será que a vovó tá certa? Será que a gente precisa esperar 40 dias depois do pai pra lavar a cabeça? Jesus amado! Na verdade isso é um mito, gente. Inclusive eu nem consigo imaginar ficar 40 dias sem tomar um banho e descer a gente lavando a cabeça. Então não tem problema algum. Sim, existe o resguardo de 40 dias em que a mulher deve não ter relação sexual e deve repousar o máximo, fazer atividades físicas intensas, porque ela ainda tá se recuperando do parto, seja ele um parto normal ou um parto cesariano. Então sim, existe esse período de resguardo, mas você pode tomar banho. Inclusive você pode tomar banho imediatamente após o parto e pode sim lavar a cabeça. A vovó tá errada, isso é um mito.